Boa noite, o Canal Livre está no ar. No programa de hoje nós vamos falar da expansão das igrejas evangélicas no Brasil. Suas diferentes correntes, suas posições sobre assuntos polêmicos, a disputa com a igreja católica por novos fiéis. Para discutir tudo isso, nós recebemos o pastor Silas Malafaia, um dos principais nomes da Assembleia de Deus, maior igreja pentecostal do país, já centenária entre nós. Também comigo, aqui na mesa, os jornalistas Antônio Teles, Fernando Mitre e Marcelo Pará. Antes da entrevista, nós vamos conhecer um pouco mais sobre as igrejas evangélicas no Brasil. O Brasil é hoje o maior país pentecostal do mundo. Estima-se que haja cerca de 24 milhões de seguidores de igrejas como a Assembleia de Deus, a que reúne o maior número de adeptos, a universal do reino de Deus e a renascer em Cristo. Apesar do grande crescimento das últimas décadas, os pentecostais ainda não ultrapassaram a maioria católica, que soma cerca de 130 milhões no país. Mas isso pode mudar. Pesquisa feita por um instituto americano mostra uma curiosidade. Mais de 60% dos pentecostais brasileiros não nasceram evangélicos, mas se converteram, a maioria, a partir do catolicismo. Chegou um momento que eu estava sofrendo muito, né? Aí entrei na igreja evangélica, me senti muito bem e estou até hoje, né? Muito bem, nós aqui no Canal Livre, há dois domingos, nós entrevistamos o Frei Bernardo Boff. Leonardo. Leonardo Boff. E no domingo passado, o arcebispo de São Paulo, o novo arcebispo, Dom Odilo Scherer. E fizemos então uma grande análise sobre o destino do catolicismo no Brasil. Agora, hoje, nós vamos trabalhar com o protestantismo no Brasil, com as igrejas pentecostais em especial, com a participação aqui do nosso Silas Malafaia. Nós sabemos hoje que, por uma aritmética montada aí na área acadêmica, de que nós temos 80% dos católicos são declarantes e 20% praticantes. Então, dos praticantes, temos 27 milhões no Brasil. E na área dos pentecostais, já somos 25 milhões, quase empatados. E os pentecostais são praticantes. É, para que alguém diga que é um evangélico, significa que ele é membro de uma igreja, significa que ele vai pelo menos uma vez por semana à igreja, senão ele não é evangélico. Não existe, para nós no Brasil, o evangélico dizer assim, eu sou evangélico porque minha tataratatá avó é, porque meu bisavô é, então eu sou, como é nos Estados Unidos assim. No Brasil, não. Você é evangélico? Tem cartão de membro. Você é evangélico? Você vai à igreja. O senhor vai todo dia? Eu não vou todo dia à igreja. Não vou todo dia à igreja, mas vou muitas vezes à igreja. Eu acredito que os evangélicos, pelo menos, estou falando em síntese geral, duas vezes na semana estão na igreja evangélica. Mas, pastor, a igreja é também uma referência moral, uma referência de princípios, uma espécie de condutora de comportamentos. Estando ou não estando, frequentando uma igreja, um cristão pode se pautar por ela, sim. Quer dizer, o senhor só considera evangélico aquele que é praticante. Mas o cristão, de um modo geral, não vou dizer o evangélico, o cristão, de um modo geral, aquele que usa os princípios éticos e morais de determinada religião, mas não vai à igreja. Isso não é válido? Deixa eu te dizer, Mitri, o instrumento de regra e conduta de fé, o instrumento da verdade teológica é a Bíblia. Você quer saber o que é verdade ou mentira na teologia, vai para a Bíblia. Você quer saber o que é verdade ou mentira na ciência, vai para o experimento, para a observação. Então, o instrumento da verdade teológica é a Bíblia. Por que, pastor, o que é a Bíblia? É a Bíblia porque aquele que é cristão tem a Bíblia como o seu livro de guia, de regra e fé. Mas o senhor está afirmando. É, que o instrumento da verdade teológica para o cristão é a Bíblia. Mas o senhor não está dizendo por que que é a Bíblia? Porque a Bíblia, bem, por alguns princípios. Primeiro, porque a Bíblia é uma palavra de verdade, ela não é um livro de teoria, você pode viver e praticar o que está escrito ali. Mas se eu disser para o senhor que os Vedas, os Upanishads ou o Corão podem também ser instrumentos da verdade? Pode ser uma verdade relativa, porque como eu creio que a Bíblia é a verdade absoluta porque é a palavra de Deus, e como você pode ser transformado pelo poder da palavra de Deus... Mas isso é na sua crença? Isso é na crença evangélica. Ué, o instrumento da verdade teológica cristã é a Bíblia, seja para protestantes ou para católicos. O instrumento da verdade teológica para os cristãos é a Bíblia. E a pergunta do Mitre, eu tenho que me basear nisso para responder a você, Mitre. Do seguinte, a Bíblia diz que o cristão precisa viver em comunidade, a eclésia, a comunidade, porque o ser humano é um ser social. Ele precisa interagir com outros. Então a importância de viver em comunidade, de participar da igreja, de estar presente, é fundamental porque a Bíblia compara o apóstolo Paulo, quando ele escreve uma das suas cartas, 1 Coríntios, capítulo 12, ele diz o seguinte, a igreja é como um corpo. O que é que é corpo? Um conjunto de membros interdependentes. Isso é corpo. Então um precisa do outro, um depende do outro. Por isso que para nós evangélicos, uma pessoa é um evangélico realmente, quando ele tem essa vida ativa de participar da igreja, de obedecer a palavra de Deus, a gente considera que esse é um evangélico praticante. E até as pessoas, é interessante isso que eu vou dar para vocês, até o indivíduo, se vocês encontrarem alguém que diz assim que não vai à igreja, e que ele já, por exemplo, foi criado na igreja evangélica, vocês vão ver ele dizer assim, olha, eu estou afastado da igreja, eu estou afastado, a minha origem é evangélica, mas eu estou afastado. A própria pessoa diz isso, diferente do católico dizer, eu sou católico, e nunca pisou na igreja. O evangélico que está fora da igreja, ele mesmo diz, não, não, eu estou afastado. Agora todos eles leem a Bíblia diariamente? Eu não, aí eu tenho que ter alguns atributos da divindade. Uma pesquisa com os católicos deu que só 16% fazem a leitura da Bíblia. Não, não. Nós, há uma diferença muito, aí tem uma diferença da igreja católica em relação aos evangélicos. É que o sacerdote evangélico, o pastor, incentiva os membros a lerem a Bíblia. Confira o que o pastor está falando com aquilo que está escrito, com o instrumento da verdade teológica. Então, nós incentivamos, e eu acredito, eu acredito, que 70, 80% dos evangélicos são leitores assíduos da Bíblia. Pastor Malafaia, o que é religião? A religião, o religare, está ligado com Deus, é se voltar para Deus. Mas na Bíblia, a verdadeira religião definida pela Bíblia é o indivíduo se afastar da corrupção do mundo. Tiago escreve isso. Porque o mundo é corrupto. Não, o mundo, como fala, esse mundo é o sistema dominado, dirigido pelo diabo, que leva as pessoas a desobedecerem a Deus, a contrariarem princípios de Deus. Porque onde é que está escrito isso? Onde é que está escrito? Na Bíblia, na palavra de Deus. E a Bíblia escreve isso e a sociedade que nós vivemos... Mas então, o mundo é um... O mundo é um sistema. É um exílio, é uma condenação que Deus impôs a cada um dos seres para que ele viesse para um lugar corrupto e impossível de ser... Feliz. Ao contrário, Jesus disse em João 10... Mas o Senhor acabou de se dizer agora. Presta atenção. O mundo, o sistema. Agora, Deus, quando fez o homem e fez essa terra, ele fez tudo perfeito. Quem corrompeu isso foi o homem, desobedecendo a Deus. Foi o homem que corrompeu tudo isso e por isso que nós vivemos esse tipo de coisa. E tem mais, Oteles. Quanto mais o homem se distanciar de Deus, mais ele vai entrar num buraco sem saída. Porque a criatura se realiza no Criador. Mas o religião não está aí exatamente para religar com Deus? Então, para religar com Deus. O que que... Quando Jesus vê essa terra, ele declara no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10... Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O amor de Deus é algo tão incomensurável que diz que Deus amou o mundo de tal. Não tem medida. O amor de Deus é tão grandioso que apesar do homem estar pecando, estar errando... Deus enviou seu filho para resgatar esse homem, para voltar ao seu estado original da criação... Porque Deus criou o homem para ser perfeito, para ter comunhão perfeita com ele. Então, o propósito de Deus para resgatar esse homem... O senhor está afirmando que Deus cometeu um erro brutal. Não, eu não estou afirmando isso. Na medida em que ele, hoje, não consegue os seus propósitos, que é ter na terra um lugar de felicidade, de amor, de paz. Nós acabamos de concluir que a terra é o contrário. É um lugar de corrupção, de maldade. Eu não dei essa conclusão, eu não fiz essa assertiva. Eu não entendi. O que Deus faz? O que Deus deseja para o homem? Deus deseja que o homem viva feliz, mesmo no meio de adversidades e de erros e de pecados. Esse é o desejo do propósito de Deus. Agora, existe a vontade absoluta de Deus e a permissiva. O que é a vontade permissiva de Deus? Deus criou o homem com livre-arbítrio, o direito dele fazer escolhas. Deus não quer que ninguém o siga obrigatório. Então, a vontade permissiva de Deus permite com que você, o Mitre, o Parada, o Joemi, eu e qualquer outro ser humano, eu possa escrever também a minha história. Deus permite a vontade. Deus está no controle de todas as coisas. Estar em controle não é interferir no processo o tempo todo. Estar em controle é interferir no processo a hora que quer, do jeito que quer e da maneira que quer. Mas Deus permite eu escrever a história. Livre-arbítrio, pastor, como é que a sua igreja vê todos esses dois mil anos de teologia no mundo católico, com grandes doutores da igreja, Santo Agostinho, Santo Tomás e Aquino? Vocês desprezam tudo isso? Não. Quer dizer, é direto a relação com a Bíblia? Não. É um desperdício terrível? Não, não, não. Ao contrário, porque todos eles tiveram relação com a Bíblia. Mas o que é Santo Agostinho para o senhor? Um homem que fez um trabalho fantástico, os pais da igreja, aqueles que começaram a história da igreja. Quando você fala desses dois mil anos da história da igreja, nos três primeiros séculos da era cristã, a igreja foi perseguida, foi maltratada, foi massacrada. O cara, para ser cristão, tinha que ter convicção de fé. Depois, Constantino, no século IV, assumiu o trono, era cristão, fez o cristianismo, a religião do império, aí a bagunça começou. E começou a perseguir. Aí começou a bagunça, porque houve uma mistura de paganismo com cristianismo, foi aí. Depois, um outro imperador, Graciano, no ano 378, que era também, naquela época, o imperador era o sumipontífice da religião babilônica. Ele disse que não queria saber disso. Damásio era o bispo em Roma e, ao mesmo tempo, o cara foi chefe de uma religião apóstata e, ao mesmo tempo, chefe da igreja cristã. De lá para cá, meu amigo, bagunçado. E, para mim, aí começa a igreja católica a se desvirtuar daqueles princípios do evangelho que estão na Bíblia Sagrada. E aí você vai vendo a história de concílios e o que a igreja católica introduz nas suas normas de regra e doutrina. Muito bem, pastor. A principal divergência, uma das grandes divergências entre a igreja católica e as pentecostais está na veneração aos santos e mártires. Vamos ver agora um vídeo que detalha essa e outras diferenças. Diferentemente da igreja católica, os pentecostais acreditam na manifestação do Espírito Santo por meio de sinais como curas divinas, profecias, visões, o exorcismo e o fim do mundo. Embora existam outras divergências com a igreja católica, a principal está relacionada à veneração a santos e mártires. Para os pentecostais, a veneração é uma forma de idolatria, prática condenada pela Bíblia. O auge da discórdia aconteceu em 1995, quando um bispo da Igreja Universal do Reino de Deus chutou a imagem de Nossa Senhora Aparecida em um programa de TV. A cena causou grande reação por parte dos católicos e até de outras correntes pentecostais. Parado. Pastor Silas Malafaia, o senhor mencionou o diabo numa das suas respostas. Como que para o evangélico se personifica o diabo? Ele tem cara, a pessoa quando morre realmente corre o risco de ir para o inferno e como seria o inferno? Bem, o diabo não é a personificação simplesmente do mal. Ele era um anjo de luz, segundo a Bíblia, um querubim ungido de uma alta esfera angelical. Ele se rebelou contra Deus, é o que a Bíblia me ensina. E Deus então o destituiu da sua glória e da sua função. Ele se torna Satanás, que significa adversário. Ele se torna maligno, que significa aquele cuja essência do caráter é mau. Então, o diabo, a Bíblia Sagrada nos apresenta como um ser real. Um ser que trabalha e que tem um verdadeiro reino. Ele era um príncipe, ele possui principados e potestades, o que a Bíblia diz isso. Qualquer um pode ler Efésios capítulo 2, versículo 2. Pode ler Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Quem tem a Bíblia vai ver o que a Bíblia declara sobre o diabo. A Bíblia também é interessante. Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Se você pegar os evangelhos, porque Jesus queria alertar sobre o perigo da condenação. Então, ele sobressai na sua mensagem, se você pegar as passagens bíblicas, onde Jesus fala sobre o céu e você verificar o que ele fala sobre o inferno, ele dá ênfase para o perigo do homem, da desobediência, né? Porque o que é pecado? Pecado é transgredir a norma de Deus. Pecado é se desviar do propósito de Deus. Então, a Bíblia fala em condenação, sim, fala. A Bíblia fala, fala em diabo, sim. Fala em inferno, sim. Mas a Bíblia também fala do amor de Deus para resgatar, tirar o homem da condição de pecador. Mas o amor se confunde, o amor de Deus para resgatar o homem, perdão, ele se confunde com essas sessões de exorcismo que a gente vê de forma tão... Não gostaria de qualificar como rudimentar, mas uma, enfim, uma sessão forte que a gente de vez em quando vê que os evangélicos creem nessa tirada do espírito do mal do corpo de uma pessoa. Deixa eu te dizer, só quem vive a experiência é que pode aquilatar o mal e depois o alívio e a bênção. Nós vamos conjecturar aqui, fazer conjecturas sobre tudo que se pensar. Se eu disser que tem gente vendo o diabo onde não tem diabo, isso também é uma verdade. Se eu disser aqui que é outra verdade, eu não vim esconder nada. Que alguns não entendem o que significa uma doença mental, uma esquizofrenia, um surto psicótico e pode confundir até pela falta de experiência. Mas o senhor considera que isso não é uma questão patológica e sim é uma intervenção... Só patológica não. É uma intervenção superior, uma força do mal. Eu como tenho formação nessa área, uma pessoa que tem surtos psicóticos, uma pessoa esquizofrênica, tratamentos para se controlar. Você não apaga, você não zera. O cara tem que tomar remédios controlados. A vida toda ele vai ser acompanhado por isso. Uma pessoa que tem espírito maligno, quando ela é repreendida, acabou aquilo. Nunca mais aquela pessoa vai fazer o que fazia. Nunca mais ela vai ter aqueles acessos de loucura. Essa é a verdade, é a realidade. Mas pastor, o senhor tem, o senhor como psicólogo, o senhor como psicólogo, o senhor tem elementos para constatar o que é doença e o que é possessão maligna? É lógico, você vai saber o que é doença e possessão tranquilamente. Você pode constatar o que é uma possessão demoníaca e o que é uma doença. Primeiro sinal é que uma possessão demoníaca, o camarada fica livre. E uma doença, ele não vai ficar livre, a não ser que Deus queira curá-lo, como qualquer outra doença, até uma doença mental. A diferença básica é essa. A pessoa volta ao seu estado normal e aí ele vai ser acompanhado na igreja. E aí você pode aquilatar, a experiência mostra, qualquer um de vocês quiserem acompanhar uma pessoa que depois que tem toda essa questão de demônios ser retirada do corpo, como é que é essa pessoa? E Jesus fez isso com um homem. Um homem que tinha uma casta de demônios tão violenta que em cadeias não prendiam ele. Jesus expulsou e depois diz que a cidade de Gadara viu aquele homem imperfeito juízo. Pastor, mas não há comprovação científica para isso que o senhor está dizendo. Não há comprovação científica porque a ciência não quer acompanhar a pessoa. O que a ciência tem que fazer? O método da ciência é a observação. O método da ciência é o experimento. Então, se você pega uma pessoa que na sua historicidade era violenta, saía do normal, agredia todo mundo, gritava, urrava e tal, durante 10, 12 anos. Depois esse cara vai numa igreja. Aquilo é repreendido. E 10, 12 anos pra frente ele não tem mais o que a ciência. A ciência tem que observar isso e dizer. É uma verdade. É que a história é o seguinte. Há sempre, há choques entre a questão porque também ninguém quer perder o monopólio. A ciência também não quer perder o monopólio do controle. E aquilo que ela não entende, ela não entende. A ciência não entende tudo. Mas o senhor está colocando que ciência e religião são sistemas semelhantes. Não, tem muitas coisas comuns. Tem muitas coisas comuns. Por exemplo, verdades científicas da Bíblia. O que é ciência? Verdades hoje que amanhã não são mais verdades. Na ciência. Verdades científicas da Bíblia que nunca foram derrubadas. Nunca derrubaram. Verdade da razão, verdade da fé. Esse embate é permanente. Vamos ter. Agora, o que a gente também aprende é que para quem não crê em Deus, nenhuma explicação é possível. Para quem crê, nenhuma explicação é necessária. Nós vamos fazer agora a nossa primeira parada. O Canal Livre volta em um instante. Eu era católica. Agora eu sou evangélica. Não me batizei, mas pretendo me batizar. E na minha casa é uma mistura e todo mundo respeita isso. E está tudo bem. Não tem problema nenhum. Cada um com a sua religião. Surge um novo nome no cenário do louvor e adoração no Brasil. Nani Azevedo. Bendito serei na terra. Bendito serei. CD Bendito Serei de Nani Azevedo. E agora também em DVD. 0 operadora 21 21 87 7000 21 87 7000 ou pelo site www.editoracentralgospel.com Você encontra também CD e DVD Bendito Serei em todas as livrarias evangélicas do Brasil. Eu sou católica e eu não gosto que as igrejas evangélicas condemem, seja contra a Nossa Senhora. Então eu sou a favor a quem é católico. Eu não condeno a religião deles. E eles não devem condenar a nossa. Voltamos com o canal livre que hoje recebe Silas Malafaia, um dos pastores mais populares da Assembleia de Deus no país. Para especialistas, a igreja que não se modernizar tende a perder fiéis, evidentemente. Vamos ver o que diz o professor Silas Guerriero do Departamento de Teologia e Ciências da Religião da PUC, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. A gente tem uma guerra santa, entre aspas, no Brasil, mas ela é uma guerra muito mais simbólica do que efetivamente na prática. Às vezes acontece. Na verdade, a gente tem que entender que a religião muda, porque a sociedade muda. Uma religião que tenta se manter fechada e inflexível às mudanças sociais, ela vai acabar sofrendo com o avanço de outras que estão mais adequadas à modernidade. No caso do pentecostalismo, ele tem um diálogo com a modernidade muito mais eficaz, muito mais rápido e eficiente do que a igreja católica. As pessoas estão em busca de respostas muito imediatas, mas isso acontece também em alguns ramos da igreja católica. O pentecostalismo não é só entre os protestantes. Você tem um ramo dentro da igreja católica que é pentecostal também. Houve uma mudança grande na sociedade em termos do trânsito religioso. Se antes a pessoa nascia numa família, uma família religiosa, e ela era dessa denominação religiosa, hoje a família não conta mais. O que conta é a opção da pessoa. Então você pode transitar muito facilmente de uma denominação para outra. Nesse mercado de trânsito, as denominações têm que oferecer alguma coisa que agrade, porque é uma disputa de mercado mesmo. Então aquelas que não estiverem oferecendo e se adequarem a um momento, elas vão perder fiéis. É uma questão de mercado, pastor? Não, não acredito nessa questão de mercado. Porque se, em relação aos evangélicos, se você verificar a população evangélica e a população do país, tem muita gente para ser conquistada. Então essa questão de estar disputando com o outro para tomar o fiel do outro, eu não vejo. Pode ser até que tenha pastores. Que tenha uma disputa, tem. Isso não há nenhuma dúvida. Não, que tenha pastores que queiram tirar a ovelha de outro, eu vou dizer que não, como é que eu vou controlar um país, eu vou saber de tudo que está acontecendo no país. Mas eu acho de uma pobreza tão terrível, porque existem milhões e milhões e milhões de brasileiros para serem conquistados. É verdade. Agora, por falar em conquistar brasileiros, temos aí três ou quatro temas que são absolutamente essenciais nessa guerra de conquista. Eu vou usar essa expressão por minha conta. Um desses temas é a camisinha, a prevenção contra a AIDS, contra doenças sexuais. A Igreja Católica firma a posição nisso, não abre mão. A questão do divórcio, do segundo casamento, está nas manchetes aí, desde que o Papa chamou de praga ou chaga o segundo casamento. Sem falar em outros temas que depois a gente pode desenvolver. Mas sobre esses dois, que respostas o senhor tem que sejam diferentes das respostas da Igreja Católica? Sim, os evangélicos, até aqueles que são casados por questões de planejamento familiar, por planejamento familiar, eles até usam camisinha nas suas relações. O que nós, nós não temos nada contra campanhas de prevenção de saúde de governo nenhum. A nossa orientação na Igreja para os jovens, isso é uma orientação, porque tem a ver com a Bíblia, eu sempre vou me reportar a Bíblia, que é o nosso instrumento de fé, de que o jovem se abstenha de sexualidade até o casamento. E tem um fenômeno na Igreja Evangélica interessante. Se sociólogos quiserem fazer pesquisas de grupo, eles vão descobrir que as pessoas na Igreja Evangélica casam muito mais cedo do que em geral na sociedade brasileira, com 20 anos, com 21 anos. Porque não tem vida sexual antes do casamento. Porque os pastores orientam. Agora, nós não somos contra de que a sociedade, certo, prevenindo uma praga, uma coisa terrível, para aqueles que não têm a nossa prática de fé, nós não somos contra as campanhas que são feitas. E é evidente que as campanhas são feitas porque existe uma promiscuidade na sociedade. Qual é a visão dos pentecostais com relação à castidade? É uma obrigação? A Igreja Evangélica, ela ensina que as relações sexuais, conforme a Bíblia diz, é no casamento. Fora do casamento, a Bíblia diz que é prostituição. Isso é a prática sexual, sem o vínculo e o compromisso do casamento, é prostituição. Então, a Igreja orienta os jovens a se resguardarem e esperarem esse momento. Então, o sexo não é uma oportunidade de prazer. É uma oportunidade de prazer no casamento para ser vivenciado da melhor maneira possível. Para nós, sexualidade não é só procriação, porque se fosse assim, a gente tem que arrancar o livro de Cantares de Salomão. Meu amigo, o livro de Cantares é erótico. O Salomão botava para quebrar com a mulher dele. Está lá na Bíblia. É coisa que muito cara aí pensa que evangélico é tapado, é idiota. Não. Nós, a sexualidade, nós ensinamos prazerosa no casamento. Por quê? De ser explorada no casamento. No casamento. O casal no seu quarto tem a liberdade de tomar as suas decisões em relação à sua intimidade. Isso é a Igreja Evangélica. E o homossexual? Não, aí o homossexualismo, já mudamos a conversa. A homossexualidade, a Igreja condena pela Bíblia. Porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, certa vez, ele diz lá em 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10. Não errei. Nem os devassos, nem os sodomitas, nem os efeminados, nem os roubadores entrarão no reino de Deus. Agora, a questão da homossexualidade, nós amamos todas as pessoas. Isso aqui é um ponto. Seja bandido, seja homossexual, seja quem não tem fé nenhuma, quem é ateu. Nós amamos as pessoas. Há uma diferença entre amar e concordar com conduta. O que é o homossexual? É o homem ou uma mulher? Por determinação genética e homossexual, por preferência aprendida ou imposta. Ninguém nasce homossexual. Não tem nenhum dado. Não existe ordem cromossômica diferenciada para homossexual. É uma opção. Agora, o que nós estamos vendo, eu queria aproveitar aqui esse momento, que é muito interessante, é que nós estamos vivendo hoje uma moderna inquisição. Qualquer um que fale contra a postura, a questão da homossexualidade é preconceituoso. E outra, eu não sabia que as ciências humanas viraram ciências exatas. Quer dizer, que ninguém pode estudar a homossexualidade, que não se pode apresentar teorias, eu estou falando até a nível científico, de que pode ser um distúrbio de personalidade, que pode ser um sintoma de alguma coisa que está mal no camarada. Não, ninguém pode tocar. Então, nós estamos vivendo hoje uma verdadeira inquisição científica. E as ciências humanas estão querendo ser ciências exatas. Ponto final, ninguém toca e ninguém fala. Mas a sua igreja, que política, vou usar também essa palavra por meio a conta, que política a sua igreja tem para o homossexualismo? Recuperá-lo. Sim, mas na prática o que significa isso? Recuperá-lo. Mas o senhor tem casos, tem uma estatística interna. Lógico que temos casos, porque não é a igreja, Mitri. O evangelho, a coisa linda do evangelho é que ele é transformador. Se o evangelho não transformasse, eu não estava lá. Eu te garanto que eu não sou camarada de babuzeira filosófica teórica, não. Eu gosto de ver a coisa. Se o evangelho não transformasse o homem, o ser humano, e não trouxesse ele para o estado original que Deus o criou, eu não acreditaria no evangelho. Então, o que nós fazemos não é técnica. Nós não temos técnica. Não é o pastor, não é a igreja em si que consegue mudar. Mas o poder do evangelho, quando a pessoa dá vez, que transforma. Essa é a realidade que eu tenho visto. Na igreja, na minha igreja, em outras igrejas, nós temos pessoas que tinham práticas homossexuais e que voltaram a ter práticas heterossexuais. O senhor considera, então, que o evangelho tem um propósito de dar um destino para o homem na terra ou num período posterior à vivência? O evangelho, ele dá ao homem uma nova vida aqui nessa terra e a esperança e a promessa da eternidade. Evangelho que não transforma as pessoas na sua vida cotidiana não é evangelho. A grandeza do evangelho é isso. A essência é a busca da felicidade. O evangelho quer trazer o homem à felicidade porque o homem só é feliz na essência, porque o vazio existencial, psicologia, psiquiatria, cada um vem, filosofia, o vazio existencial do ser humano é porque ele se afastou de Deus. Todo ser humano tem um vazio existencial e que só vai ser preenchido com Deus. Então, nós pregamos um evangelho que transforma o homem para uma vida melhor. E não é pastor que transforma a pessoa. Pastor, desculpe, mas eu acho que há uma certa contradição. Não há não. O senhor ainda há pouco dizia que o homem foi colocado na terra num ambiente de corrupção, de maldade, de sofrimento, porque Deus quis castigá-lo. Na segunda fase. Não, na segunda fase. Deus colocou o homem na terra num ambiente perfeito. Sim. O homem... Para isso. Deus estipulou uma única norma. O homem transgrediu aquela norma, diz a Bíblia, entrou o pecado no mundo. Não foi Deus que fez isso. Mas vamos detalhar. Não foi Deus. A norma era... Viverão... Obediência a Deus e viver eternamente. Essa era a norma de Deus. O Criador. Quem cria estabelece normas, né, Steles? Quem cria estabelece a norma. Deus, como Criador, estabeleceu uma norma. Estabeleceu princípios. Essa norma foi aviltada. Essa norma foi quebrada. Aí entrou o pecado no mundo. Aí Deus, que ama o homem, enviou Jesus para resgatar esse homem ao seu estado original. Esse é o propósito de Deus. Jesus não vem aqui e dá uma de bacana filosófica. O senhor está afirmando que toda a doutrina que está situada no Antigo Testamento não vale porque após a chegada do Cristo um novo estado de coisas se estabeleceu entre o homem e Deus. O Antigo Testamento não é compêndio doutrinário para a igreja. Você só pode obedecer... Para qual igreja? Para a igreja, que seja evangélica ou católica. Para a igreja cristã, ele não é compêndio doutrinário. Por que não é? Para que a hermenêutica, que é a ciência da interpretação, para que você possa ter uma doutrina, você precisa de contextos. Então, aquelas verdades do Antigo Testamento que Deus quis na nova aliança com Cristo permanecer estão no Novo. Por exemplo, adoração à imagem. Antigo e Novo Testamento condena. Se você pegar a Bíblia católica, que você que é católico, por favor, abra aí. A Bíblia é 1 Coríntios 8, 4. Paulo diz o ídolo, nada é. A Bíblia é católica. Você está com a Bíblia aí? Apocalipse 22, versículo 8. Diz que os idólatras vão para o inferno. Então, a questão de adoração de imagem é condenada no Antigo Testamento e condenada no Novo. Mas, pastor, que importância tem se vai adorar ou não adorar uma imagem? A importância que tem é que você está substituindo o lugar que é de Deus. E a Bíblia diz que Deus não dá a sua glória para ninguém. Nem para homem, nem para ninguém. E quando você substitui Deus por uma imagem de homem, você está tirando a glória que só pertence a Deus. Essa é a diferença. E a diferença é fundamental. Mas teve uma segunda colocação na sua pergunta, Mito, que eu nunca respondi. E tem depois uma terceira e uma quarta que nós precisamos. É o segundo casamento. O segundo casamento, ele virou manchete nesses últimos 20 dias, porque o Papa, no seu documento, Sacramentos Caritates, colocou o segundo casamento como uma praga, uma chaga, enfim, uma grande desgraça. E o segundo casamento, evidentemente, faz parte da vida das pessoas. É o divórcio, né? Nós, na Igreja Evangélica, somos a favor, pregamos, ensinamos, para que o indivíduo mantenha o seu casamento. Isso aqui é uma verdade, é um fato. Trabalhamos para isso. Indissolúvel. É, para ele, para não desmanchar o casamento. Agora, vamos ver como é que a Igreja Evangélica trata. Eu verifico três posições que a Igreja Evangélica trata a questão do segundo casamento. Em relação aos pastores, aos sacerdotes, a cana é muito dura, é muito apertada. Algumas igrejas abrem concessões para pastores divorciados. E as igrejas evangélicas, por causa de uma cláusula de exceção, de Mateus 19, de que o pastor que foi traído, estou falando do pastor primeiro, ele que é a mulher, se prostituiu, então a Igreja aceita mais, com maior clareza, que esse pastor se casa de novo. Ah, porque o pastor deixou a mulher, porque é incompatibilidade de gênero. É uma coisa muito forte, porque o pastor tem que ser exemplo. E a Bíblia diz isso, que a gente tem que ser o exemplo dos fiéis. Então, em relação aos pastores, em relação à membresia, as igrejas evangélicas tratam cada caso um caso. Não há aquela questão de voxado para fora. Na Igreja Evangélica, não. Não existe isso que estou falando com os fiéis, com os membros. No caso da Igreja Católica, há excomunhão, só para ficar paralelo. Em relação às pessoas não evangélicas, porque aí nós também temos um entendimento da Bíblia, que nós não podemos cobrar o passado do indivíduo. Se ele é casado três, quatro, cinco vezes, ele conheceu o Evangelho agora, ele vai ser membrado à Igreja, independente se ele está no primeiro, no segundo ou no terceiro casamento. Então, essas são posições gerais na Igreja Evangélica. Quanto a pastor, muito apertado. Quanto aos membros, cada caso um caso. E quanto a outros que estão chegando, nenhum impedimento. Porque nós não podemos obrigar uma pessoa que não conhecia nossos princípios a querer praticá-los, porque eles não conheciam. Então, não há nenhuma questão de alguém que é divorciado vir para a Igreja Evangélica. O Canal Livre faz mais uma parada, a gente volta dentro de um instante. Sou católico, apostólico romano. Foi criado na Igreja Católica, né? Até hoje sou católico. Apesar de certas contradições impostas desde o nascimento, nós continuamos com todos os problemas que todas as outras religiões também os têm. Novo CD de Daniela e Cristina Alegrae-vos Neste lugar, a unção se renova Enchendo os corações de amor Quando o Deus sai, está falado, decretado, determinado Assinado, registrado, patenteado Com o sangue de Jesus CD Alegrae-vos De Daniela e Cristina Adquira hoje mesmo 0 operadora 21 2187-7000 Em todas as livrarias evangélicas do Brasil Mais um lançamento Central Gospel Mesa Eu gosto da Igreja Evangélica Prefiro a Igreja Evangélica Não, acredito que não Não convém um ficar criticando o outro, né? Por causa Cada um tem os seus princípios Mas eu tenho o princípio meu É evangélico Estamos de volta para o último bloco do Canal Livre Que hoje recebe o pastor Silas Malafaia Da Assembleia de Deus Pastor Teologia da prosperidade Sinais exteriores de riqueza Honestamente conquistado Ou de sucesso pessoal São indicativos do amor divino Uma bênção de Deus? Indicativos do amor divino Não, porque prosperidade na Bíblia Não tem Ela não é pautada só por dinheiro É interessante isso Jesus falou assim A riqueza de um homem Não consiste nos bens que ele possui E a teologia da prosperidade A prosperidade é o que? É a pessoa viver bem Com aquilo que ela conquista Pelo seu trabalho Porque pode ter o camarada rico Que você já sabe Que dá tiro na cabeça E é bilionário Tem o bilionário Que tem que tomar antidepressivo Mas pastor Também tem o pobre Que deixa Não tem dinheiro para pegar o ônibus E é convocado a deixar o dízimo na igreja E deixa O dízimo é uma questão de fé, querido Você pratica ou não pratica Por princípio de fé Agora, pela minha experiência Eu afirmo para você Eu não conheço E nunca vi ninguém ficar mais pobre Porque dá dízimo Porque eu creio na Bíblia Você sabia que a única vez Que Deus permite ser desafiado na Bíblia Na teologia Se você desafiar Deus Significa tentar a Deus A única vez Que Deus permite ser desafiado É quando se dá oferta e dízimo Por incrível que pareça E durante muito tempo A igreja evangélica Ficou rotulada Com questões de oferta e dízimo Até o advento Da igreja católica Nos meios de comunicação Com as suas TVs E aí o pessoal pôde ver Que a questão de dízimo e oferta Não é uma questão da igreja evangélica Mas da Bíblia E do cristão A igreja católica Também fala em dízimo e oferta Agora Existe uma outra coisa Chamada de charlatão De picareta De pilantra De safado De aproveitador das pessoas Que eu não vou aqui dizer Que não tem Como é que só interpreta O comportamento Da igreja renascer Dos dois chefes Da igreja renascer É Dos episódios recentes Em que foram Surpreendidos Com a Na posse de 50 mil dólares Lá nos Estados Unidos Dentro da Bíblia É Ali Deixa eu dizer Eu não posso nem atacar Nem defender coisas Que eu não tenho o domínio Porque quem leva 50 mil dólares Para a América Com sete pessoas Era só escrever Nos papéis Diferentes E entrava na moleza Não é isso Qualquer que seja o pastor Teles Qualquer pastor Certo Existem coisas Que o pastor Tem que tomar muito cuidado Por exemplo Pastor Pô Mas peraí O pastor tem uma criação De cavalos de raça Em 10 milhões de reais Não é compatível Com o pastor Uma coisa dessa Viver bem Ter bens A própria Bíblia diz Que o sacerdote Deve viver Conforme as suas ovelhas Uma igreja grande Uma igreja de destaque O Papa anda de avião Pessoal Ele está em outro nível Em uma outra instância Um cardeal Tem um nível Um padre Tem outro Então A Bíblia fala sobre isso Agora Nessa questão Da igreja renascer O que nos chocou Foram A rotulação da igreja Como se aqueles fiéis Fossem um bando De palermas idiotas Imbecis E chamaram a igreja De organização criminosa Que é uma coisa Muito séria E chamaram os donos Da igreja Que dono de igreja Se o Estevão E a Sônia estão errados Vão pagar a conta Seja no exterior Ou aqui no Brasil Eu não estou aqui Para proteger Dizer que tudo que é pastor É santo e honesto Picareta, Mitri Tem em todo lugar Picareta tem Tem gente boa No jornalismo Tem picareta Tem gente boa na igreja Tem picareta também Tem pastor safado Moleque Pilantra Tem sim E por falar em picareta Essas bancadas evangélicas Que estão aí Entende No Rio de Janeiro Nós estávamos conferindo Os números Chegamos a ter Nós não Quer dizer Os evangélicos Chegaram a ter 28 deputados Na assembleia Depois na reeleição Apenas 8 voltaram Quer dizer Ali ficou provado Que havia um uso E abuso Desse poder Baseado na força Das suas igrejas Ali E tal E isso Não, desculpe Isso chega A perigosa questão Que eu sei Que o senhor coloca Que é da relação Igreja-Estado Perfeito Gostaria que o senhor Nos explicasse isso Deixa eu lhe dizer uma coisa Por exemplo Eu ouvi a imprensa Falar Que a maioria Dos sanguessugas Eram evangélicos Aí eu fui lá Conferir E não eram 102 envolvidos 30 eram evangélicos É, um terço Não era a maioria Então não era a maioria O total de deputados 70 evangélicos Se 30 não é Nem maioria de evangélicos E nem maioria dos caras Agora 30 evangélicos Em relação ao total de evangélicos É muita coisa Não, não é maioria 30, 70 não é maioria 70 deputados federais Que tinham 30 estavam envolvidos Não é maioria A maioria tem que ser 36 Pastor, mas vamos combinar Que é muita gente 30 é muita gente Amigo, para corrupção Para safadeza Não tem negócio de número Ok Então o que aconteceu A comunidade evangélica Nessas eleições Mandou dois recadinhos Na minha opinião Um recado De protesto Contra os que estão Envolvidos em corrupção E um outro recado Que vocês da imprensa Porque vocês não são evangélicos Não são obrigados a perceber Para a liderança A história da liderança evangélica Usar a Assembleia de Deus Apoia fulano para presidente Meu irmão Isso é uma vergonha A igreja não apoia ninguém Quem apoia sou eu Como cidadão Enquanto Quer dizer Tradução Tradução Os pastores das igrejas Que estavam fazendo Alguns líderes Alguns Não A maioria dos pastores Não Mas algumas lideranças De expressão Levando a igreja Para esse balaio de gato E jogando a igreja Numa fria E o povo da igreja Indignado Porque eu sou a favor De que a gente tem que votar É direito de cidadania Representar segmento Agora Estado Amigo Amigo Estado E igreja Separado Está aí a igreja católica Porque ela perdeu Eu não estou aqui falando mal Não é isso Eu quero bem a todas as pessoas Por que? Porque virou Estado Rapaz Benesses do Estado A igreja não pode É laico Não podemos ter ideia Não queremos república evangélica Tem que estar separado isso O povo evangélico Mandou um recado Os senhores querem Os senhores querem apoiar Qualquer candidato Que apoie Agora por favor Não diga que a igreja A, B ou C Está apoiando O senhor diria Que a igreja católica Tem uma relação Excessivamente Amistosa Com o Estado Com o poder Com Com a A organização política Na América Latina Isso é histórico É só É só você olhar A história Na América Latina É história Argentina Brasil Ué Até A igreja A igreja foi um dos pontos De resistência A ditadura militar no Brasil Isso numa outra fase Então Mas era A religião oficial do Estado Vamos deixar isso claro Religião oficial Quando é que Jesus mandou A igreja Quando é Amigo Onde é que Jesus Veio fundar Estado Não existe isso na Bíblia Jesus não veio fundar Estado Ele veio fundar a sua igreja Ele veio trazer o reino dele Para a terra Não veio fundar Estado Amigo Se a igreja evangélica Quiser fundar Estado Ela está tão errado Como qualquer outra organização Claro Se a igreja evangélica Vim com a conversa Que eu ouvi de alguns líderes Nós temos que ter O presidente do Brasil Ei, ei, ei Pera aí Se amanhã o presidente da República O governador Albem Foi evangélico Ok Ele conquistou Por trabalho Na sociedade Por posturas políticas Não como uma questão messiânica Não como uma questão messiânica Nós não queremos messianismo evangélico É verdade Mas precisa ficar claro Não queremos Mas precisa ficar claro Que a igreja católica Mesmo Daí a César o que é de César E daí a Deus o que é de Deus Jesus definiu isso Se Paulo diz A quem tributa o tributo A quem imposto o imposto Eu enquanto cidadão aqui dessa terra Cumpro minhas obrigações Votar a ser votado Tudo isso Só esclarecendo Estado e igreja É um negócio perigoso Isso já está claro Agora é preciso esclarecer Que a história da igreja É uma história oscilante A igreja esteve ao lado dos poderosos Em grande parte da sua história Mas esteve também Na trincheira Lutando contra as ditaduras E os autoritarismos Alguma parte dela Alguma parte dela Que alguma parte continuou Com os mesmos que estavam E outra parte É verdade Se dividiram Mas na América Latina Se dividiram Houve resistências heróicas E é preciso deixar isso claro Eu não discordo Eu não estou discordando Mitre De resistências heróicas O que eu estou dizendo É que a igreja Não foi plantada por Jesus Que é o senhor da igreja Para ser Estado Claro Essa aqui meu amigo É a Bíblia Não tem saída É verdade No momento em que A igreja católica Aparece Agora com o comando Do novo Papa Bento XVI Pretende sufocar Os movimentos Da teologia Da libertação O senhor Acha Que isso é uma Forma De caracterizar Que a igreja Não mais está Tem uma opção Preferencial Pelos pobres É Primeiro Teles É um equívoco Dizer que o evangelho Tem opção Tem opção Pelos pobres Jesus fez opção Pelo homem Homem Ser humano Ele morreu por todos Jesus Mas é compaixão Onde fica a compaixão? Compaixão Compaixão pode ser até Para um rico Compaixão É você se colocar No lugar do outro Quando ele está Numa necessidade Num problema É diferente Olha só Jesus atendeu Nicodemos Um príncipe dos judeus E atendeu O que existia De pior Na sociedade judaica Que era um leproso Chegou a tocar no camarada Jesus não fez opção Por pobre Para mim Muitas coisas Da teologia da libertação São coisas Incríveis Fantásticas Interessantíssimas Importantíssimas Para o povo Que está vivendo A margem Agora Quando você faz Uma afirmativa Periptória Teológica De opção Por pobres Eu discordo A igreja não pode fazer opção Por nenhuma classe social Ela tem que fazer opção Pelo homem Porque tanto o pobre Quanto o rico Precisam de Cristo Precisam de se converter É ter opção de salvação Então Opção Claro Trabalhar Para recuperar Para ajudar Trabalhos sociais E tentar resgatar A dignidade das pessoas Fantástico Agora opção Não A nossa opção É pelo homem Mas o rico Já não é um privilegiado Ele é um privilegiado Nas questões materiais Mas é muito pobre Muitas vezes Nas questões espirituais Tanto quanto um pobre É pobre espiritual E pobre material Aliás Jesus Pastor Desculpe Jesus tinha amigos ricos E amigos pobres E gostava de uma festa De rico também Não Ele ia festa de pobre Ele fez um casamento E não era rico Ele gostava Ele andava com pecadores Republicanos E a elite religiosa da época Sentou a mamãe em Jesus Porque ele andava com povão É O Lázaro não era pobre Ele ia nos pobres Mas O tribuno O cara do imposto Zaqueu Não era pobre Nicodemos Não era pobre Mas ele atendeu Atendeu gente pobre Que a sociedade Não queria É verdade Mas ele também criava Umas ambiguidades verbais Que não são fáceis De interpretar Como é que o senhor interpreta Aquele momento Em que ele mandou Que se vendesse tudo E se despojasse De toda a riqueza material Para segui-lo Ou quando ele disse É mais fácil Um camelo Passar no fundo De uma agulha Do que um rico se salvar O que é que você tem Você tem que ir para o contexto Sim Mas eu quero a sua interpretação Agora a minha interpretação A agulha ali É aquele lugar Onde os camelos É uma estradazinha Mas diz que não passava fácil O camelo ali Por que Jesus estava falando isso? Porque o camarada A prioridade dele A prisão dele Era o dinheiro Jesus O camarada Veio com uma pra cima de Jesus Dizendo que queria ser um bacana Que olha Eu quero te seguir Porque a gente Diz assim Ah você quer me seguir Vamos ver se você está disposto mesmo Vamos ver se eu sou a sua preferência É isso que Jesus está ensinando Olha Faz o seguinte Já que tu está tão afim Porque ele veio inquirir Jesus Vende tudo que tu tem Me segue Eu quero a roupa Pera aí Então meu filho Você não está disposto realmente a me seguir Jesus está mostrando uma lição De prioridade naquele homem Que a prioridade dele Não era o Senhor nunca Era uma falsa religiosidade Pastor para encerrar O senhor pela Assembleia de Deus Participa do encontro ecumênico Com o Papa aqui em São Paulo? Não E por que? Bom nós não participamos Porque os dogmas Não foi convidado Os dogmas de fé Não são os mesmos Os princípios de fé São contraditórios E nós não participamos E porque também Mas o ecumenismo onde fica? O ecumenismo não fica Na questão teológica doutrinária Não Não fica A igreja evangélica De sua maioria 98% Da igreja evangélica Não participa de ecumenismo É excludente A sua igreja é excludente Nessa questão de doutrina e fé É E a igreja católica também é Porque foi esse Papa Que fez um documento Em 2004 Em 2005 O Dominus Ezius Dizendo Que a igreja católica Era a única igreja verdadeira É ele que faz o documento É esse Papa que está aí Quando era o chefe da congregação Então Nós não temos Então ele é anti-ecumênico? Ele é Pode estar querendo ser agora Por causa da função que ele está Mas o documento Que notória imprensa Vocês divulgaram o jornal da Band E tudo que é emissora O documento Sim, mas o senhor sabe Dominus Ezius Mas o senhor sabe E essa é a postura da igreja Não, essa é a postura Do cardeal do santo ofício Daquele momento Agora ele é o Papa A política do Papa O horizonte é mais amplo Há uma diferença Entre o cardeal e o Papa Mas eu não estou vendo mudar não Mas a igreja A pergunta de João Emy A igreja evangélica Não participa De ecumenismo No que tange teologia E doutrina Por princípios de fé Que somos contraditores O canal livre Só para encerrar Mas isso não seria um exemplo De boa convivência Independentemente dos princípios teológicos A boa convivência É eu respeitar o direito do outro A ter a religião E a seguir quem ele quer Eu não sou a favor De violências Que já foram cometidas No passado Contra os dogmas Porque nem Deus aceita Que alguém venha a servir Obrigado Então o nível O nível da convivência É a gente tolerar Entender o diferente E de que o outro Não aceitou a minha fé Isso é o nível Agora Eu não preciso Me violentar Para poder dar uma amostra A sociedade hipócrita De que eu estou andando De que eu estou andando com aquele Se aquele diverge comigo Por exemplo Você jornalista Se ver um deputado PSDB Abraçado com PT Vira galhofa Porque aquilo é só para fora Porque existem divergências ideológicas Então como é que eu vou dizer Que estou com o outro Se eu tenho uma postura teológica Diferente e contraditória Não vou dizer E por quê? Porque só por causa da vinda De um líder de uma religião Eu vou ter que me dobrar a ele Não É uma postura deles O que eles querem fazer Mas a igreja evangélica Não participa Muito bem O Canal Livre Que é politicamente ecumênico Termina aqui Nós agradecemos a presença Do pastor Silas Malafaia No programa A todos também O nosso muito obrigado Pela audiência Uma ótima semana A gente se vê No próximo domínio Até lá